Olhando assim de longe, ela nem parece tão grande. Mas você sabia que a bandeira do Brasil, que fica hasteada na Praça dos Três Poderes em Brasília, tem 286 metros quadrados? Com 20 metros de largura por 14 de altura, é mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis. A bandeira é a maior do Brasil e já foi considerada a maior do mundo no livro dos recordes, quando foi inaugurada em 1972. Nossa, eu não fazia ideia, gigantesca, né? Olhando aqui de baixo? Não parece, nossa, muito grande. Ela é grande e também pesada. São 70 quilos de um tecido brilhoso feito de poliamida, que utiliza fibras sintéticas. Antes era confeccionada com o mesmo tecido dos paraquedas, ainda mais pesado. Esse tecido aqui é mais leve, o anterior pesava cerca de 90 quilos. E esse daqui também tem um reforço nas costuras, para evitar, caso tenha algum rasgo, ele não aumente e rasgue a bandeira inteira. O processo de compra da bandeira é feito por meio de licitação, coordenada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. São 15 no total, uma para cada mês, já que mensalmente é realizada a troca, e outras três de reserva, caso alguma delas rasgue. Cada bandeira custa cerca de 13 mil e 800 reais, e leva de 25 a 30 dias para ser confeccionada. As que descem do mastro em boas condições, ainda podem ser usadas em outros eventos. Geralmente a gente utiliza em solenidades, né? Empréstimo para outras forças, para serem utilizadas em solenidades. E caso ela esteja inservível, aí a gente incinera ela aqui na própria unidade. Antes de ir para o mastro, o bandeirão precisa ser enrolado e dobrado. Só para essa tarefa, é escalado um time de 10 a 12 bombeiros. E falando no mastro, ele também é um dos maiores do mundo. Com 100 metros de altura, é quase três vezes mais alto que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e um pouco mais alto que a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Idealizado pelo arquiteto Sérgio Bernardes, a estrutura é feita de aço e possui 24 barras, representando os estados e territórios brasileiros na época de sua construção. A bandeira, hoje em dia, é um ícone absoluto aqui na Praça de Brasília, mas no início não foi assim. Ela foi bem mal vista durante a construção. Ela é uma obra do arquiteto Sérgio Bernardes, foi inaugurada em 1972, e ela foge um pouco do princípio da praça pela altura, né? Ela está acima de todos os monumentos e todos os prédios de Brasília, na verdade. Então, isso gerou muita controvérsia ali na época. O próprio Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa foram contra a bandeira, mas foram votos vencidos, né? E, realmente, a bandeira foi colocada ali num local estratégico. Ela não está na praça, exatamente na praça, mas no conjunto visual, ela fica muito... a composição dela está muito integrada à Praça dos Três Poderes. E, hoje em dia, ela é um símbolo muito marcante aqui da cidade, do Brasil, né? Você olha, assim, muitas referências à Brasília em outros... nos celejornais, em outros lugares, a bandeira sempre aparece como essa imponência mesmo. Então, ela realmente... ela vingou, né? Ao contrário do que muitos pensavam na época, a bandeira é um sucesso hoje em dia. Para que a bandeira seja fixada, existe todo um trabalho de logística, coordenado pela Nova Cap, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, empresa estatal fundada em 1956, antes mesmo da inauguração de Brasília. A equipe, que conta com um engenheiro, é responsável por operar todo o maquinário, fixar os ilhós do bandeirão nesses pinos metálicos, chamados de torpedos, e parafusá-los para o hasteamento. Tem um sistema de elevação de elevador mecânico, que ela é reforçada com cabos marítimos, né? Os cabos de aço marítimo, que vocês estão observando. Também temos os elevadores, e são três elevadores em que a gente faz a utilização. Seria o do maço principal, que usamos mais, e fazemos ele com a troca do segundo. Dependendo da época do ano, a gente faz a utilização do terceiro cabo, que seria em questão dos ventos, para evitar que a bandeira enrole, que ela fique presa. Marinha, Exército, Aeronáutica e as Forças Militares do Governo do Distrito Federal se revezam na troca do pavilhão. Neste mês de setembro, a substituição da bandeira é comandada pela Marinha. O evento, neste domingo, abriu as comemorações da Semana da Pátria. É uma grande honra a gente poder estar aqui e fazer essa troca da bandeira, porque é o nosso símbolo nacional, e principalmente na Semana da Pátria. Então, além do treinamento que a gente passa uma semana treinando, tanto para o cerimonial lá em cima, como aqui embaixo, a gente também treina para o 7 de setembro. Então, está todo mundo dedicado à faina nesse momento, está todo mundo dedicado à pátria nesse momento. A troca do pavilhão, coordenada pelo Ministério da Defesa, é realizada aqui na Praça dos Três Poderes há 51 anos, desde 1973, no primeiro domingo de cada mês. A cerimônia solene acabou se tornando uma das principais atrações turísticas da cidade. É bem interessante conhecer um pouco de perto, né, o principal cenário de importância para o nosso país. Foi muito emocionante, tanto é que eu trouxe meu marido hoje, né, que nunca tinha acompanhado, né, ele também faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, então, para ele é muito importante, né, também acompanhar essa cerimônia, né, que é militar, também acompanhada, e a troca da bandeira, que é uma coisa muito emocionante, né, importante. Legenda Adriana Zanotto